Esse condomínio no setor Bueno, em Goiânia. As imagens de câmeras de segurança mostram quando um morador agride as vítimas que faziam a entrega no local. Repare no homem de camiseta preta que está acompanhado de um dos filhos. Primeiro, ele empurra o zelador do prédio e depois dá dois socos no rosto de uma das vítimas. A ação foi rápida, mas acabou quebrando o nariz do Eduardo. Está doendo muito, tipo assim, eu estou tomando antibiótico, o médico passou, mas eu vou ter que voltar lá para checar, porque está doendo muito. Ele trincou meu nariz, que tem o laudo, tudo certinho, entendeu? Machucou, está tudo arrebentado aqui dentro e me machucou muito. Nunca aconteceu um tipo de coisa dessa comigo. Uma funcionária dele também foi agredida. Ela gravou um vídeo mostrando as marcas no braço minutos depois da agressão. Isso não é justo com a pessoa que está trabalhando, não mesmo. Ele me apertou muito forte. Aqui, aqui, eu gravei, porque querendo a gente ir para a delegacia, e eu, antes de sumir, eu preferi gravar, para deixar tudo como prova. Eduardo é dono dessa loja de decorações, que fica em Aparecida de Goiânia. A empresa atende clientes em toda a região metropolitana. E, segundo ele, isso nunca tinha acontecido. Segundo as vítimas, a confusão começou assim que eles chegaram aqui no prédio para fazer a entrega de alguns objetos de decoração para uma festa de aniversário. Quando eles entraram, foram abordados pelo homem, que dizia ter alugado o salão de festas e que ali ninguém iria por nada. Mas, segundo o zelador, que também foi agredido, o homem só alugou a área de churrasco. Chegou e falou assim, esse é o lugar que você tem que fazer a sua entrega aqui. O zelador, então, autorizou e disse que vocês poderiam colocar lá, mas ele não aceitou. É, ele autorizou, falou assim, aqui é o espaço que você tem que fazer, né? E ele falou, está autorizado aqui, tudo certinho, é aqui. Aí foi na hora que ele falou, aqui o espaço é meu, eu que mando aqui. E ele não tinha alugado essa área, apenas a área do churrasco. É, ele tinha alugado só a parte do churrasco lá, porque quando a pessoa vai alugar o espaço, ele escolhe os dois, né? Um dos dois, ou a churrasqueira ou o espaço de festa. Todos os prédios são assim, né? Se você alugou um, é só aquele. Se você alugou os dois, aí a gente nem podia entrar lá dentro, porque é proibido, né? Você vai entrar num lugar onde que não pode. Para começar, o zelador falou assim, é aqui.